Hoje se inicia o podcast dos Blacks. Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Blacks. E bom, hoje estamos com algumas presistas ilustres, menos o Lost, que por algum motivo ficou careca e tá usando roupa de super-herói. Mas temos aqui o cogumelo mais amado do Brasil, que é o Khan. Fala aí, Khan. Salve, salve minha tropa. Isso aí, Khan. Também tem essa dupla aqui que a gente ama também. Mentira, ninguém ama, mas é o Pablo e o Tenshi, que ninguém também sentiria falta se eles não estivessem aqui. Mas a gente finge que eles são importantes, então fala aí, duplas. Dupla, na realidade. Salve, salve minha tropa. Salve, salve minha tropa. Todo mundo é salve, salve? E você, Lost? Fala aí. Salve, salve minha tropa. Não sei nem o que falar, mano. Você tá aqui pra completar a cadeira, mano. É, então, mano. Eu quero só fazer uma pergunta. Eu já vou se embora, tchau, rapaziada. Não, não, não. Calma aí, Lost, sem levar pro coração. Mas, Lost, o que aconteceu que você mudou sua skin? Como assim? Mano, tudo. Tá, antes de tudo, rapaziada. É, ele só fala tudo. Não fala motivo. Não, não, não. Rumores, rumores. Mano, sem dúvida. Não, não. Vou dar rumor, vou dar rumor. Calma, ó. Rumor. Mulher, mulher. Ficou triste com mulher e raspa o cabelo. Ah, raspa o cabelo. Ele lançou um calvão de cria. E não foi pra mulher. Foi pra um cogumelo aí. Não, mas calma aí. Antes de tudo, né, vamos abrir aquela campanha pra quem quiser patrocinar aí o podcast dos Blacks. Bom, o e-mail de contato tá aí na descrição. Então dá um salve aí, qualquer coisa que for. Corta isso daí, tá? Não, não dá pra cortar. É ao vivo o podcast, né? Ah, podcast, mano. Não se corta. Não tem essa de corte. Tô cansado. Ó, galera, na verdade, mano, se quiser mandar superchat aí, o cara ficaria super feliz, mano. Vai ajudar a comprar o pão de cada dia. Porque, como vocês podem estar vendo aqui... Tem um fone novo, hashtag fone novo. É. É que aqui no podcast eu não uso fone, mas, bom... Aqui, não sei se vocês estão vendo, cada um só tem uma xícara de chá. E, infelizmente, não tem comida, porque a gente não tem orçamento. E com o superchat aí de vocês vai ter o orçamento da comida. Então, nos próximos... O iFood poderia patrocinar, né? Exato, exato. Me dá uma comida. Pera, o quê? O iFood poderia patrocinar. Não, eu tô funcionando. Não, eu tô funcionando. É, o Pabllo, é o Pabllo. E aí, Pabllo? Oi, galera. Não, falando aí, Pabllo. Tem um assunto pra falar sobre ele. Não, puja aí, puja aí. Qual assunto, velho? Já que você tá... Você sabe por que ele voltou no canal e tá feliz, gente? Ele voltou no canal e tá feliz por quê? Pabllo? Tem sim? Mano, eu já sei. É o quê? Eu vou falar, não vou comentar, não vou comentar. Não, eu tenho certeza que foi por conta de mulher que ele voltou. Ele tá web namorando de novo. É o quê? Pabllo, você tá web namorando de novo? Não, conta essa história aí, vai. Conta como você ouve. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu tava no bailão da 17, né? Lá no servidor do... Volart. Volart. Volart, né? Vou fazer divulgação aí, então. Eu tava lá. Eu tava lá como? Cala a boca, Lossi. Eu tava lá como? Primeiro beck, ela deixou no like. Segundo beck, ela se chama no canal. Aí, mano, ela chegou lá. Oi, Pabllo. Aí, eu... Eita, essa que eu gosto. Aí, eu... Oi? Aí, ela... Não, calma, calma. Ô, Pabllo, faz a voz que você faz quando entra nesses servidores, por favor. É, por favor. Sem certeza. Por favor. Sim, não, pode fazer. Ela chegou assim, ela chegou assim, ó. Ela chegou assim, ó. Oi, Pabllo. Aí, eu... Ih, mano, você sabe como é que fica? Não, eu vou falar igual eu falar, tá? Não, eu vou falar igual eu falar, tá? Não, vai ser falar mais doce. Tá, tá. Agora, eu vou fazer com a gente, que a gente deve já estar junto. Ai, ai, ai. Não, não, não. Tava não, tava não. Aí, ela... Ai, não sei o que lá. Você tá bem? Tô bem sim, tô bem sim. Como é que você tá, você tá bem? Tô fazendo aqui de bom. Aí, ela... Ai, não sei, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, eu comecei a conversar, pá, passou um dia, ela me chamou, dois dias, ela me chamou de novo no Facebook, ela tava gamadona, tá ligado? Meu Deus. No Facebook? Não, no Discord. No Discord. Ah, tá. Sim. Ah, ela me mandou um beijo. Muah. Aí, eu mando um beijo pra ela. Ou o web, porque tem que pegar o web, né? Não pode, tipo... Deu mais lorita, né? Mais keys. Mais keys. Arroba. Aí, a gente foi no privado, tá ligado? Aí, nisso, eu cheguei. E aí, mano, tem como você falar o que você quer aqui no privado? Porque se ele falar algo mais íntimo da gente. Aí, ela... Ah, então, eu tô gostando de você e tal. Aí, eu... Oi? Como assim, você tá gostando de mim? Não entendi esse papo. Falta de repente, por favor. Aí, ela... Ah, eu tô gostando de você, você tá fazendo eu bem, você tá gostando de mim pra caramba e tal, 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 tal. Aí, eu falei... Ah, mano, eu não faço isso pra agradar ninguém, tá ligado? Eu faço isso porque você realmente merece você. Nossa, meu Deus. Eu amo você pra... Ô, Pablo, você, tipo, não tem vergonha, não? Calma, papai. Se um dia você estiver no seu quarto, tipo, fazendo umas coisas assim, chega alguém da sua família. Eu vou apresentando pra minha mãe e pro meu pai e vou falar... A mãe dele é a prova, a mãe dele é a prova. A mãe dele é a prova. Vai mandar ligar o webcam? A mãe dele é a prova. Sim, sim, sim. Aí, ela falou lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, vocês vão fazer um web almoço em família, né? Sim, a gente já... Sim. Nossa, vocês já fizeram isso? Sim, 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 lógico, sim, lógico. Aí, mano... Ela falou, sei lá, você daria uma chance pra mim, tal, 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 tal. Eu falei, então, gato, estou em um momento de reabilitação, mas eu assisti... Ah, tô me ligando, mano. Ah, nossa. Meu Deus. É, 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 é. Olá, olá, olá. Um beijo aí, um beijo aí, um beijo aí. Um beijo aí, um beijo aí, um beijo aí. Depois eu atendo. Ah, tá. É isso. Era amiga do Lost. Amiga do Lost? Hã? Amiga? Hã? Não, pra dizer... Não, não vou falar. Depois... Não, amiga do Lost? Calma, amiga. Não, continua aí, Pabllo. Depois que eu falo isso. Hã? Não, termina logo essa conversa aí, Pabllo. Porque eu quero saber da amiga do Lost. Não é amiga. É, é praticamente isso, mano. Calma a boca, Lost. Aí, mano, ela praticamente falou que queria namorar comigo, tal, tal, tal. Falei, mano, eu namoro sim. Mas a gente tem que falar um negócio bem sério, o casamento. Não, tipo, não, tô nem zoando, tá ligado? A gente quer um bagulho sério mesmo, tá ligado? Aí você sabe que eu moro em São Paulo, né, Chris? Sim, e ela é de qual estado? Ela é do Nordeste, mano. Ela é do Nordeste? Sim, eu tô bem perto de chegar perto dela. Ah, sim, é tipo um dia de viagem de carro ou quatro horas de avião, né? Caraca, então você tá namorando uma menina do Nordeste morando em São Paulo. Nordeste? Ô, fala do Nordeste? Calma, calma, calma. Bom, é que amor não tem limites, né? Eu conheço uma menina aí que é de Nordeste e falando nisso, eu acho que é a mesma pessoa que tava ligando pro Cão agora há pouco, mano. Ah, tá, tá ligado? Pera, a... A Andreia? A Andreia? Quem é a Andreia, mano? A Andreia? Não, ô, calma aí, calma aí, galera. Ô, galera, eu falei de mim, tá ligado? Não, eu falei de mim, não, calma aí. Eu falei de mim, mas eu testei falar da Hermione aí, mano. Hermione? É verdade, testei falar da Hermione. Por quê, mano? Agora é Harry Potter? Fala, fala, fala. Não, não. Se você não falar a verdade da Hermione, se você não falar a verdade da Hermione, eu conto. Eu vou falar a Hermione. Quem é a Hermione? Quem é a Hermione? É a menina que o Tixi gamou. Como assim, velho? Deixa eu falar. Ele é o web do discote, tá? Vai, fala aí, Tixi. Vai deixar falar ou vai ficar me cortando? Não, pode falar, pode falar, pode falar, Tixi. Eu tô quieto, eu tô quieto, eu tô quieto. Então, seguinte. Tava lá eu, o cachorrão, né, no golar. Não, o cachorrão não. Calma lá, mano. Calma lá, não força. Não, o cachorrão. Que mal. Vai lá, tchuchucão. Presunto que não pressa. Era eu, tá ligado? Tava naquela época que tava o pessoal adicionando as minas no nosso grupo privado de Discord. Então, vocês tem grupo privado no Discord e nem me colocam, tá vendo como vocês são amigos? Você já tá lá, mano. O nome do grupo é... É, você já tá lá. Vikings. Enfim, tem lá, tá lá, né, aquele grupo. E aí o pessoal tava colocando muita, muita, muita mina. Mas, tipo, o pessoal tava levando a sério. E eu tava levando o meme. E eu nem achava que eles tavam levando o meme. Até que chegou um... Ó, tô ligando de novo pro Cain, velho. Não, não. É que toda vez que você toca aí, você acredita mexendo. Ah, não, 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 não. Ah, tá, entendeu. E depois, né, eu ficava indo muito cal com ela por causa que o pessoal era muito, mano, bobo, mano, muito bobo. O Pablo, por exemplo, ele ficava fazendo barulhos, sons inapropriados na cal, então, enfim. E você não fazia, não? Obviamente que não. Certeza que você não fazia. Aham, eu tenho uma... Desculpa cortar, Tenshi, mas eu tenho uma print que estava até hoje. Ela falando, usa metadinha comigo, vida. Você falou, sim, você e ela começou a usar metadinha no Discord de vocês dois. Ai, que fofo, meu amigo. Vocês dois começaram a usar. Ah, Tenshi, ah, Tenshi. Não, 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 não. Ah, Tenshi, não, Tenshi. Ela começou a te chamar de amorzinho e começou a te chamar de amorzinho. Foi você. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Você começou a ficar com ciúmes, né? Você ligava direto no privado dela, entendeu? Eu sou o time Tenshi. E, aliás, quem quiser fazer metadinha comigo, comenta que vamos fazer a metadinha da tropa. Para, para. Ô, 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 Tenshi. Ô, recebeu uma mensagem. Peraí, 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 peraí. Tenshi, você gostava da Demione? Mano, não. Bem, galera. Toda vez que o Tenshi mente, toca uma música no meu celular e tal. Como amiga. Que isso, mano. Não. Não, mas calma aí. Antes eu quero saber. Ai, que canalha. Quem é amiga do Lost que tava te mandando mensagem, cara? Não, mano. Calma, calma, cara. Daí eu cheguei... Mano, eu e o Pablo Tenshi depois cheguei nesse assunto, cara. Não, já a gente chega nesse assunto, mano. É, vamos continuar, vamos continuar aí. Eu não tô sabendo de nada aí. Calma aí. Ó, Lost, porque você tá com calvo de cria. Ó, não. Eu só sei que eu conheço meu mensagem aqui de um patrocinador aqui, que vai ser na próxima podblast. Ah, fala aí. Podblast, podblast. Podblast, mano. Podblast, podblast. Oh, mano. Acho que o Lost é fan. Não, mano. O cara é fan. O legal, o legal. Essa menina do Lost aí, o sobrenome é Almeida. É mó legal, mano. Oh, não, não. Corte essa podre. Não tem corte. É podrecast. É podrecast. É podrecast. É podrecast, mano. É podrecast. É podrecast, mano. É podrecast. É podrecast, sério. É podrecast. É podrecast. É podrecast. É podrecast. Mano, eu tenho tanta fofaca do Pablo no Tenshi. Eles não tem uma minha. Uma minha. Eu também tenho uma aí do Tenshi, mano. E do Pablo também. Do Pablo também. Poxa, por que dia, mano? Eu só voltei agora. É recente. Pabllo, vamos ser sinceros aqui. Vamos lá. Eu vou ser o Tenshi. Serão grandes amigos que a gente é. Mano, uma fofoca minha. Não tem. Mano, acho que eu tenho. Acho que eu tenho. O que? Eu tenho. Vamos deixar o nosso baianinho falar, vai. Conta aí. Conta aí. Nosso amigo Matheus Porfario. Ele simplesmente... Não, calma aí, né? Ele simplesmente chegou na call, né? Três horas da manhã. Doidaça. Quê? É. Quando isso? Quando isso? Datas? Datas? Mano, foi uma data aí. Aí... Não, acho que o Lach tá mentindo. Mano, acho que as fofocas que a gente tem do Khan... Ele não liga de a gente zoar. Não tem, papai. O que que é essa aí? Tá mentindo, né? Tive que tocar. Tá. A maior fofoca que a gente tem até agora é que ele era também como o Pablo. O quê? Como assim? Sério? Ele é me namorou. Ele é apaixonado por uma loirinha. Ele é apaixonado por uma loirinha. O Khan também me namorou, né? Não, o Khan? Sim. Não, mas esse é o bagulho. Eu tinha 14 anos. O Pablo tem 39. É verdade. Agora você tem um ponto. Não, agora posso falar. Foi pra um rolê. Eu. Pablinho. Ah, começou. E Nemafu. Começou. E mais um monte de youtubers. Começou. Acontece que a primeira coisa que aconteceu é que o Pablo ficou pedindo pra tirar foto com meninas que tava na festa. Belly Keffer tá o nome. Tá, do nada. Belly Keffer. Ele viu. Bota a foto aí na tela. O nosso camarote tava cheio de influência. Eu tinha até jogador de futebol. Tinha o kit bengala no nosso camarote. Que? Calma aí, velho. Não é nem meme. Tinha o Bruno lá, o Bruno diferente também. Não é nem meme. Tinha muita gente. Tinha, tipo, muita, muita, muita gente. Tinha muita gente lá no camarote. Porque a gente é rico, né, rapaz? Aí o Lost... Não, né? Desculpa, Lost. Aí o Pablo foi querer pagar de gatão e pediu pra tirar foto com a menina e pá. Aí ele quis sair com aquela água que o passarinho não bebe na mão. Pagando de gatão. E o que aconteceu, Pablo? Fala aí o que aconteceu. O que aconteceu, rapaziada? O Crazy falou assim. Vamos lá embaixo, mano. Vamos dar uma mandada, rapaziada. E eu já tava muito louco. Tava vendo sei lá, mano. Santo Pernambia na minha frente. Entendeu? Nisso. Tinha uma parede, galera. Eu juro que sei que aquilo ali é parede, mano. Não tinha nenhuma parede. Não sei de onde foi que tinha parede. Não. Tinha uma parede, rapaziada. Tinha um pano brancão. Pô, é parede. Eu tô muito louco já. Eu vou me apoiar pra me descer essas escadas. Porque se eu descer assim, reto, eu vou descer direto, né? Pra que, rapaziada? Era uma parede. Era uma lona, mano. Ele colocou a mão na lona. Quando eu me apoiei, mano. Eu só vi o copo virando. Eu tomando um banho de água que o passarinho não bebe no meu negócio assim. Todo mundo começou a dar risada. O Crazy olhou pra mim, mano. O Crazy olhou pra mim e falou... Eu sou de Osasco. Não. O Crazy olhou pra mim e começou a rir e desceu. Eu desci e deixei ele lá. Caído no chão. Todo mundo olhando pra ele. Não, eu não caí no chão. 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 Eu não caí. O Pablo é aquela pessoa que vai no rolê com vocês e sempre cai, mano. Sério. Um capote atrás do outro. Não dá, velho. Foi praticamente isso, mano. Ah, e ele ficou dando em cima do Inê também. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu tenho algo pra falar sobre... Eu tenho algo pra falar sobre o... Ela falou sobre mim. Sobre a sua apaixonada na Loria. Galera, a Loria que ele tá falando é uma amiga minha. Muita amiga minha. Normal, né? Todo namoro vira... No começo é amizade, né? É, então. Exato. Agora a pergunta. Agora que o Loshi falou aí, eu tenho uma pergunta pra fazer. O Loshi falou assim. Era normal você se aproximar por uma amiga. Mas e por prima? Loshi. O quê? O quê? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu posso pirrar? Posso pirrar? Posso pirrar, cara? Não, não. Posso pirrar? Eu tô... Não, não, não. Eu não entendi isso já de novo. Não, não. Espere de novo, Loshi. Espere de novo, não. Espere de novo, não. Não, 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 não. Ah! Não, não. Tá bom, Loshi. Mas é, não. Agora... Tá, você explica aí. O quê que é isso, Loshi? Tem um cara aqui nesse grupo que tem uma coisa muito bonita. Que tem uma prima muito bonita. Que tem uma prima muito bonita. E aí... Parla de finalizar de propósito dele que... Não tem porquê. Ficar pra corrente pra vocês. Ah! É aquela mesma prima que entrou em cálculo mais uma vez? Hã? E entrou em cálculo 6, louco? Nossa. Aquela lá mesmo. Aquela de pudim, inclusive. Vem de pudim por 40 reais. Tem uma prima do Loshi aí que ela é muito... Ela é muito gata. 10 barra 10. Tipo, mano. A mina é grande, velho, de bonita. Calma aí, né? Calma aí. Calma aí, né? Pô, mano. Ela é muito alta, mano. Ela é, tipo... Pô, muito gata, mano. Ela é nela mesmo, né? Nela. E... Uma vez ela tava em cálculo e o Loshi não deixou ela falar com a gente. E ela queria conversar com nós. Só que o Loshi falou que nós íamos sair de São Paulo. É verdade. Pra ir até... Pra ir até... Pra ir até... Pra ir até a boca da mata. Pra ir na boca da mata pra falar com a prima dele. Ele não deixou. A prima dele, deixa eu falar com seus amigos, Sávio. Ele não... É que o Chris tá sendo muito feliz desse podcast. Mas o cara, mano, ele achou que nós íamos pra boca da mata. Quer ser uma cidade no meio de Alagoas pegar a prima dele. Mano... Eu não tenho como. É óbvio que nós íamos fazer isso. Calma. Aí... Ele soltou o nome aí, véi. Só que assim... Não, soltou o nome. Tu? Não soltou o nome não. Só que assim... Só que assim... Aí... Ele acha que é estranho. A gente queria comprar pudim, mano. É... Mano, a gente só manda... Ela postou um pudim nos stories. Aí a gente falou, mano, eu quero comprar. A gente mandou mensagem pra ela. Falou que... Pera, você mandou mensagem pra prima do Loshi? Ué, eu tô conversando com ela agora. Você tá conversando com a prima do Loshi? Não, não, não. Eu também tudo, porque eu perguntei assim, ó. Os dois mandam mensagem pra prima do Loshi? Não, eu vou falar assim, ó. Cê liga, é o que eu falei. Deixa eu entrar aqui no Instagram. Não, olha o que eu falei pra ela. Eu também mandei mensagem, eu também mandei mensagem. Você tá mandando mensagem agora, Tenfi? Não, não. Vai sempre. Eu falei assim... Ela colocou uma mensagem e eu falei assim... Opa, então. Gostaria de saber se tem outros sabores de pudim. Ô Loshi, tá todo mundo querendo mandar... Todo mundo tá mandando mensagem pra sua prima querendo saber do pudim dela, mano? Não, não. Eu fui diferente. Calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí. Eu tô perguntando sério. Não, pera, pera, pera Já eu fui um pouquinho diferente Oi amor, soltei, né? E ela disse que sim Deitou, hein Eu vou chamar ela pra gravar uma recrase comigo, mano Vai ser menino Oi, o Locha, ela não pode ser minha namorada no canal, não? Não, maluco, não Por que? Maluco, mano? Eu não tenho, eu não tenho Então tá bom, eu vou chamar ela aqui Eu vou falar o nome dela então, mano Não, 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 não Eu perguntei pra ela, mano Se ela queria receber um pouquinho de líquido na boca Ah não, ah não, ah não, ah não, não, não O TG, por favor, não comer Um pouquinho de líquido O TG, o TG, o TG O podcast não vai monetizar A culpa vai ser do TG A gente já tá pobre A gente já tá pobre Só toma no chá Não tem o pão Calma aí, Locha, que eu não tô falando com você Quando eu vou falar, é só com a gostosa da sua Opa O que? O que? Aã? Nada, nada Ah, suado, suado Enfim, o Locha, o Locha e o Carequene tá com ciúmes Eu falei, tô nela, velho Eu falei, tô nela, velho Ô, o, o Locha Mas então confere essa fita aí Tá todo mundo mandando mensagem pra sua prima Querendo saber do pudim dela Não, negativo Negativo, mano, pro militar Vou pegar meu celular aqui, ó Vou ver aqui o que a galera tá escrevendo no chat aí Então, né? Salve aí, João Rodrigo Oi, o Sábio, o Sábio Neves O Sábio Neves Fica tranquilo Eu vou ser sincero, ó Sábio Neves mora na Boca da Mata E, mano, o cara tá com dinheiro Oitavo ano da escola em particular da Boca da Mata E pode dar em cima dele E ele vai pra escola de Mercedes Sábio Neves Parece o Matraquinas O filho do Faustão O Faustinho Matheus Porforio, mano É o mais rico É o mais rico dessa calma Tem até nome Casarão Casarão Meu Deus Ah, e ele gosta de dançar quadrilha, tá, galera? Eu acho que essa é a melhor parte, Lili Que dançar quadrilha o quê? E ele tem vergonha de eu dividir com os gostos dentro, galera Então, bom Esse aí é o filho do Pod Blacks Não, que filho, mano Calma A gente nem respondeu sobre o pudim dela Calma aí, mano A gente quer saber do pudim da sua vida, mano Tem que ser 15 reais, mano E ainda vem 15 de troco 15 conto o pudim no máximo, mano Não, eu quero pagar 15 e receber de... Não vou falar isso Vai ficar muito feio Não vou dizer como falar isso Ah, mas uma coisa que eu tenho a perguntar Ah, fala, Khan Galera De nós todos aqui Quem sabe se for namorar primeiro? Quem acha que for namorar primeiro? Mano, verdade Porque eu A verdade verdadeira O Khan O Khan Mano, o Tenchi, eu acho que é o Crazy O Khan é mais homem Mano, ele falou... Meu Deus, mano Alguém ouviu que o Tenchi disse? O quê? Fala aí, Tenchi Ele falou que vai ser ele Não, eu falei que vai ser ele Ele falou quem é provável Não quem é impossível, velho Então, Pablo Mano, o dia que o Tenchi conseguiu sair de casa, mano Nossa, é sério, é sério O Tenchi falou que não pode ir na BGS, gente Com a gente Então, mano Ninguém me chamou pro BGS Mentira, eu te chamei pro BGS Por que eu vou na BGS? Ninguém me chamou Mano, você é o cara mais certo que a gente conhece, cara Rapazada, agora eu vou fazer uma rebelião aqui, galera Todo mundo vai pra BGS, certo? Não fui chamado Mentira, você falou Você falou que não ia comprar o ingresso da BGS Porque ia comprar a skin do Valorant Eu não tinha nada a ver, mano Você falou isso porque tava 300 reais Você acabou de ganhar 300 reais, mano Você podia comprar o ingresso Verdade Eu falei assim O cara, mano Vamos pegar o bagulho Vamos pegar a credencial, certo? E dividir Mas ele não quer Porque ele quer levar uma loirinha junto com ele É meu irmão, mano Ele quer levar a irmã dele, velho É a irmã do cara, velho Você tá almejando a irmã do cara agora? Então, pronto E aí, seu merda Não, é o Pablo que tá falando isso daí Mas o... Mas, mano Eu acho Até eu vou, velho O Lost... Cara, meteu, eu só vou amanhã, ô O Lost vai sair de boca da mata Pegar 10 horas de avião Que ideia, né? Mas o... Não tem aeroporto lá, não, mano Lá é por canoa Não, me deu 3 dias pra vir Mas o Lost acho que o mais pior vai ser eu O Crazy? Oi Quem eu acho Quem você acha o mais pior vai ser eu? Quem você acha o mais pior de namorar? Cara, eu acho que o can também Não, eu acho você, Cruz Porque você é muito bonito Mas eu não penso em namorar agora, tá vendo? Não penso em namorar Por que não? Ah, porque... É porque... Vamos ser sinceros aqui, né? Daqui, o que mais fica com pessoa sou eu Eu sou o que mais saio? Ô, detalhe Posso falar uma coisa pra vocês? Que eu tenho uma fofoca aqui incrível Aham Coisa Deixa eu falar primeiro aqui Então, rapaziada Eu não penso em namorar Ô, tem um outro Crazy Tem um outro Crazy, na verdade Então, eu não penso em namorar no momento Porque eu acho que vai atrapalhar no meu trabalho Eu tenho que focar no meu canal E se eu começar a namorar com uma menina Ou eu vou dar muita atenção pra ela e pouco pro meu trabalho Ou eu vou dar muita atenção pro meu trabalho e pouco pra ela Então... Calma aí Calma aí, então você vai namorar porque vai se focar no canal, né? Sim, eu só namoraria uma menina se ela fosse Galera, esses dias pra trás Eu só fosse namorar se a menina fosse influencer também Nesse terminar, esses dias pra trás aí O Crazy Ele virou e falou Ô, Ney, vamos tentar gravar o Guerra mais cedo Mas vem uma mina aqui em casa hoje Loirinha, loirinha Loirinha, loirinha No final, o Ney não gravou o Guerra cedo E ele não participou O cara subiu por um dia inteiro Um dia inteiro, cara Não, mentira Não, é como eu ia explicar Segundo Pode falar Ó, antes de tudo Antes que vocês tirem precipitações aí Erradas Ela era minha amiga De escola E tipo, eu não conversava com ela Fazia uns 2, 3 anos Porque eu mudei de escola E ela também mudou Aí eu mandei mensagem Pô, saudades Bora marcar alguma coisa Ela falou Sai da faculdade Ela falou Sai da faculdade 9 e meia Você consegue vir me buscar? Eu falei Consigo Ela virou e falou assim Mas me avisa antes Porque se eu for Eu tenho que dormir na sua casa Porque fica tarde pra eu dormir É, fica tarde pra eu voltar pra casa Aí eu falei Beleza Eu fui e busquei ela Ela ficou aqui em casa A gente foi Comeu pizza e assistiu um filme Só isso Ah, você comeu pizza, né? Pô, frango catupiry, mano Posso falar um negócio aqui? Posso falar um negócio aqui? Não tem nada a ver? Eu tô crazy Não, aí calma E também não tinha como Eu gravar o Guerra E deixar a menina lá na sala Falando com a minha mãe, né, véi? Ué, mano Óbvio que tinha Não, porque, pô Eu já fiz isso? Não, eu também Mas você sabe como ainda é enrolado Duas horas pra gravar um vídeo, né, mano? Eu não vou deixar ela duas horas Falando com a minha mãe Tá bom, tá bom Agora eu quero saber O que que é o Boca da Mata Que vem pra falar aí É, fala aí Esse boneco do Venom, velho No meio, muito zica, velho Nossa, mano Você é muito chato, mano Olha o que você vai falar, mano Eu tô mal no assunto resírito Tá mal no assunto sério Não, e lembrando E essa foi a explicação De eu ter ficado A noite toda off E no dia seguinte também fiquei off Essa é a explicação Ok, eu tenho uma faculdade Nada a ver Com a Dukan Quê? Fala aí, fala aí Dukan, eu posso falar? Pode, com certeza E, ô, 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 ô Fainho Você vai ficar interrompendo Os caras a falar, mano? É, mano? Você não sabe falar o que falar? O cara não deixa ninguém falar, mano Loxa, a gente gosta de você Mas calma, mano Não, calma aí Não é porque você tá com o calvo de cria Que você vai ficar interrompendo Não, calma aí Eu quero saber o que tem tipo Você tem pra falar Fala aí, Dukan Seguinte Bom, antes de eu conhecer o Khan Que foi esse ano e tal Eu Interva bastante no Golart Tá ligado? Aham Beleza Enfim Conheci várias meninas lá Acabei seguindo no Instagram Beleza Conheci o Khan Um segundo depois Eu descobri que ele tem uma irmã Ele já chegou A Falar que tinha uma irmã E tal Eu não lembro se ele mostrou o Instagram Da irmã dele Eu acho que não Enfim Eu fiquei sabendo Que eu já seguia ela É o quê? Lembrava É, eu já seguia O quê? Você me lembra? O cara já deu em cima da sua irmã, Khan E pra eu ter seguido A A Irmã do Khan Provavelmente Eu Sim Já dei em cima dela E já Meu Deus O belo de um G De um G De um G Ah Mano, eu posso Eu posso Agora eu posso Fazer um baita Exposição do Tenchi Nossa, faz isso, faz isso Tenchi Você tem alguns segundos Para falar se é mentira ou verdade Senão eu vou falar uma coisa Que vai pegar bem mal pra você Mano É verdade, velho Mano Eu não sei como Eu sigo ela Eu não sei como Eu sigo, velho Ele falou que é verdade, Khan Eu vou falar Eu vou terminar com um 8 E você sabe muito pro que é 8? Aham 8 Ah, tem um antes, né? Mano Um 8? 18? Aham Ah, tá Beleza É mentira Quantos anos sua irmã tem? Irmã Ah, tem 14 Ah, tá Que isso Que isso Tem X Tem 18 Não, 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 não Não, não Bom, rapaziada Esse foi o podcast dos Black Vamos terminando por aqui Porque senão, bom Eu acho que alguém vai conhecer o céu quadrado fora do Minecraft Deixa eu mandar um beijo pra rapazada da live Muito obrigado, galera Por minha maioria em tanto E por isso ser especial Um beijão aí pra todo mundo Pra todos os meus fãs Eu vou mandar um beijo pra minha namorada Beijo, amor E é isso Bom, quem tem mais alguma coisa aí pra falar Pra mandar um beijo Salve aí João Salve aí Antônio Salve Pudinzinho Salve Pudinzinho Salve Almeida Salve Gil Salve 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 Murilo Salve pra todo mundo que tá pedindo salve Salve Patrícia Salve Josi Salve todo mundo Se vocês querem a parte 2 aí Ou parte Nem sei que parte é Eu acho que é a parte 4 do podcast dos Black Comenta aí Salve Stephanie E é isso É nóis Salve cheio Tchau Tchau